MEDOS Olá, meu nome é Sofia e hoje eu vou falar sobre medos. Eu escolhi esse tema porque quando eu tinha 3 anos sofri um trauma que me levou muito, muito medo mesmo. Mas agora eu super... O que é medo? Medo é uma insegurança que você tem em relação a algo que te impede de fazer, tocar ou chegar perto e ver. Se você perder o medo, depois desse vai ter outro, depois desse outro e assim em diante. Como superar o medo? Não pense muito no futuro, nem em coisas ruins que podem acontecer com você. Converse com pessoas muito próximas e pode escrever também. MEDOS QUE PARALISAM Síndrome do pânico é um tipo de medo que paralisa e que te impede de sair de casa. Você não abre a porta nem para os seus amigos mais próximos. MEDOS DAS CRIANÇAS VERSUS MEDOS DOS ADULTOS As crianças normalmente têm medo de alturas, insetos, escuro, palhaços e perder familiares. Enquanto os adultos de perder os filhos, separar-se tempestades, perder o emprego e morrer. O gráfico de medo das populações. Os medos mais normais são cobras, aranhas e alturas. Você sabia que a maioria da população tem menos medo da morte do que de aranhas? E agora, você tem algum medo que te paralisa? Se sim, já sabe como superá-lo? Se tem algum amigo com medo, já sabe como ajudá-lo? Obrigada. Obrigada. Aplausos